Fran, quando você fala isso sobre aquela situação dele que viralizou, né? Inclusive, que não pagou a conta e tal. Você acha que, por exemplo, se namora, é o homem que tem que pagar a conta? Ou você é a mulher também que faz questão de pagar a conta? Eu acho assim, tá tudo bem a mulher pagar se ela falar, ah, eu pago e tal, se ela achar que tem... Mas eu acho que como na maioria das vezes, não sei, mostra o cavaleirismo do cara, ele oferecer ali. E muita coisa, né? A gente tá ali se arrumando por horas, pagando tudo pra se arrumar. Ah, o cara só colocou o luquinho, então eu sou a favor de que o cara tem que pagar. Isso é um dos fatores que me traz ali a segurança, sabe? Eu lembro de você comentando também, num outro podcast, do seu ex, né? Que você teve que pagar uma conta lá fora. Isso foi um dos motivos, né? Que eu tava... Não sabia disso? Nossa, eu vi que saiu. Você lembra? Como é que foi a história? Você teve que pagar só dele? A conta dos amigos também? Foi dos amigos também, foi bem complicado, assim. Foi broxante, assim, pra falar a verdade. Porque ele... Como é que foi? Ele simplesmente falou, paga ou... Ele me deu a nota. Tipo, o garçom veio pra ele, ele me deu a nota. Aí eu fui ver, tipo, a conta caríssima. Os meninos pagaram a parte deles. E aí eu paguei a parte minha, dele e dos dois amigos. Daí os amigos agradecendo ele. E aquilo me deixou assim, eu falei, Gente, eu sei que eu sou girl boss, né? Mas nesse... Eu não trabalho pra essa situação, sabe? Então... E aí depois me deu assim, sim. Isso me deu assim, sim. Gente, filho da mãe. E a gente tava no apartamento lá dele. Aí o Rangel só me olhou assim, tipo... Ai, sabe? Aí, então a gente falava muito sobre isso. E a gente comentou com a Tata, isso. Foi por isso que eu contei no podcast, assim. Mas eu fiquei muito chocada com essa situação. Você pode falar o valor? O valor? Foi tipo de uma bolsinha, assim, sabe? Tipo, Miami, um bar, assim, bem... Eu não chego a lembrar direito, assim. Então, meu filho, eu fazia esse filho do canto pra cá. Bora, não... Mas aí você não perguntou? Tipo, assim, a minha parte deu tanto. Toma aqui o restante. Eu devia ter sido cara de pau, né? É, você já falou assim, ah, eu olhei aqui o que eu comi, o que eu bebi. É, deu tanto. E isso foi até uma situação, assim, que eu fiquei assim, caraca. Eu devia ter falado na hora. Mas sabe quando você fica chocado? Você fica até com vergonha, assim. Tipo, tal os amigos olhando. Tipo, até os Lucas, assim, estavam, tipo, me olhando, assim. Eu não queria brigar com ele na frente, assim. Nem sei se ia dar briga aquilo, mas realmente eu devia ter falado, porque... E eu acho que pra ele é normal. Ele deve ter pensado assim, ah, ela tem dinheiro, tipo, deixa ela pagar aqui, né? Sei lá. É daquelas situações que depois a gente fica, ah, devia ter feito isso. Devia ter feito aquilo. Mas numa próxima, numa próxima, eu vou ser melhor, assim. Eu vou falar, ih, então vou pagar a minha parte, né? Então, né? Agora eu entendi, minha filha, esse trauma que você tem, viu? É, por isso que eu... Isso é um trauma, entendi agora. Não, então, né? Por isso que eu tenho beleza certo. Existe um trauma aqui com a Fran, que eu acho que isso vai ser curado. Quando ela fizer, a mesma pessoa pagar o que ela pagou, né? E daí, de volta. Quando receber o Pix, né? Pix na hora. Aí tá tudo bem. É. E aí E aí E aí E aí